O magnífico gol de falta anotado pelo meio-campista Rodrigo Garro, aos 55 minutos da segunda etapa no clássico diante do Palmeiras, surpreendeu até mesmo os atletas do Corinthians, segundo Ranieri. O argentino havia planejado uma jogada diferente para buscar um empate na cobrança de falta, que seria uma bola no segundo pau, posteriormente escorada para dentro da área adversária, mas de forma inesperada, ele optou por chutar diretamente ao gol. Fala Fiel, antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixe aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Ranieri e Rodrigo Garro foram duas das primeiras contratações da gestão Augusto Melo no Corinthians. A dupla chegou no início de janeiro, mas já demonstra um entrosamento, como se já jogassem juntos há várias temporadas. No último domingo, o meio-campista marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra, enquanto o volante conquistou a simpatia da torcida e vem sendo comparada até mesmo com o Ralf. Para Ranieri, Garro é um jogador de muita personalidade, que não foge do jogo de jeito nenhum. O volante expressa sua torcida para que o meio-campista, eleito melhor em campo contra o Palmeiras, continue se destacando com a camisa alvinegra. Fala, Fiel, você acha que o Ranieri pode chegar no nível do Ralf um dia no Corinthians? Sim ou não? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!